Eu já tentei seguir, eu já tentei lutar, eu já tentei esquecer, mas eu nunca vou mudar Tá cada vez mais foda, cada vez custa mais viver, cada vez espero menos tímida, hoje estou a sofrer Eu já tentei seguir, eu já tentei lutar, eu já tentei esquecer, mas eu nunca vou mudar Tá cada vez mais foda...